Se inscreva no canal para sempre se manter informado sobre tudo o que acontece no Glorioso. Vamos às principais notícias do Botafogo de hoje. Botafogo não desiste e faz contra-proposta por Cavani, mas estuda outras opções como Zahavi. Edson Cavani pediu um salário alto ao Botafogo. Segundo o comentarista Otávio Bocão, o presidente Dorcésio Melo informou que o valor solicitado foi de 50 milhões de reais por ano, em um contrato de três temporadas. O clube alvinegro considerou alto, mas não desistiu e fez uma contra-proposta na última terça-feira. A informação é do site Globo Esporte. Alternativamente, o Botafogo estuda outras opções, como o israelense Aranzahavi, camisa 7 do PSV, da Holanda. O jogador, inclusive, se animou com o interesse do Glorioso. Ainda valorizado no mercado, Cavani recebe salário acima de 60 milhões de reais no Manchester United, segundo a imprensa local. Há clubes da Espanha e dos Estados Unidos interessados. Lucas Mezenga é afastado dos treinos do Botafogo para tratamento de trombose venosa. O Botafogo informou na noite desta quarta-feira que o zagueiro Lucas Mezenga está realizando tratamento para trombose venosa em membro superior direito. A condição foi constatada na última terça, após a realização de exames. Mezenga está sendo acompanhado e seguirá assistido pelos médicos do Botafogo. O defensor iniciará uma programação especial de treinamentos no clube a partir da próxima segunda-feira. Botafogo faz consulta por Christian, volante do Atlético Paranaense, de site. O Botafogo fez uma consulta pelo volante Christian, de 21 anos, do Atlético Paranaense, informa o portal Tetris, especializado na cobertura do furacão. Segundo o site, o furacão busca, no mínimo, 10 milhões de euros, 56 milhões de reais, pelo jogador, e recusou uma proposta recente de time da Dinamarca. Cria da base, Christian é titular do Atlético Paranaense, e fez 53 jogos e 6 gols no ano passado. Neste ano, com o furacão usando o sub-23 no estadual, o volante fez apenas 4 partidas. E aí, o que achou das notícias de hoje? Deixa nos comentários sua opinião e se inscreva no canal para sempre se manter informado.